Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard e no vídeo de hoje eu vou mostrar partidas ranqueadas, velho Essa temporada passou voando, né? Já tá acabando a temporada, mal tive tempo de jogar Porque eu passei aí no último mês mais de 15 dias viajando, tá uma loucura Quem me acompanha no Instagram aí tá ligado como é que é, velho, é arroba brunoplayhard Se não acompanha já segue lá, tô postando muita coisa Mas no vídeo de hoje eu tava aí jogando na live, resolvi jogar umas ranqueadas E foi muito legal, velho, até porque eu resolvi pegar a AWM Sniper Tinha muito tempo que eu não jogava com ela, ainda mais em ranqueada E vamos ver se eu consegui fazer estrago Quando eu tava jogando com ela todo dia, eu consegui acertar muitas balas Vamos ver se nesse vídeo eu consegui também Eu só peço pra você aí ajudar a compartilhar esse vídeo É muito importante pro canal que você compartilhe o vídeo com seus amigos de clã O pessoal aí do seu grupo do WhatsApp, do Discord, do Facebook Isso me ajuda muito, velho, é o que mais ajuda o canal na verdade Então ajuda a compartilhar, deixa o like, não esquece Meta aí de 120 mil likes pra continuar jogando partida ranqueada E quem sabe nessa temporada nova que vai virar, tentar chegar em mestre, mano Eu ainda vou chegar em mestre, eu digo pra vocês, anota isso daí que eu vou chegar em mestre Se inscreve no canal, canal PlayHard, tamo rumo a 6.4 milhões de inscritos Tô muito feliz com isso, crescimento do canal tá muito bom Então muito obrigado, galera Vou continuar tentando melhorar os vídeos sempre E bora começar o vídeo, chega de enrolação Vamos mostrar aí partidas ranqueadas jogando com a AWM Eita, esse avião vai bater, vai bater, vai bater Eita, é o avião, avião do quarteto fantástico que fica invisível Vambora, meu parceiro Cair aonde? Brasília? É pra aquecer, né, velho? Primeira partida do dia aí Vamos cair aqui em Brasília mesmo, ranqueadinha Se morrer, morreu Se é pra aquecer, eu vou cair no lugar mais arriscado No lugar que tem sérios riscos Hoje em dia eu sei explodido por um barril Tem 51 pessoas no mapa, velho Ah, esse loot automático pegou uma XB, tá logo de cara, velho Nossa, primeira partida do dia, tô precisando Já aqueceu os dedos Vou ligar meu ar-condicionado O meu ar-condicionado quarto, ele tem duas velocidades Desligado Ou me congelando Isso até atrapalha às vezes jogar Tô jogando com alguns itens do novo passe aí O que eu tô tendo atualmente Mochila 3 Opa O cara tá ali atrás Será que ele vai pegar aquela caixa? Quase que eu errei, você viu, né? Eu acho que eu já tô ganhando ponto na ranqueada em breve, hein? Ah lá, ó Que susto esse bagulho explodindo Ué, vacilei Aê, velho Pelo menos um a gente conseguiu acertar a bala Cinco dias sem jogar, né, galera? Dá um desconto aí nos tiros Ah, mano, já que é pra ficar cinco dias sem jogar Vamos pelo menos treinar com a AWM? Sim Tem muito tempo que eu não dou umas balas de AW, velho Espero que eu não morra Tá lá embaixo Daqui dá pra pegar ele, velho O que ele fez? Então toma Beleza Beleza Peraí que tem cara aqui de AWM também Opa Tem um cara de lança-granada Beleza Aos poucos eu vou matando e vou conseguindo calibrar a mira Galera, cinco dias sem jogar é complicado, mano Pra falar real Nem pra ter umas balas de AW, velho E tem mais doze vivo É a conta Não posso errar nenhuma bala Já vou tentar me adiantar aqui, velho Essa foi quase Beleza Tem que ir pro safe O que você tinha aí, meu parceiro? Safe tá bem pequeno pra ter oito caras vivos ainda, velho Safe tá bem pequeno Pegou o carro Tomou uma pedrada O cara tá aqui, ó O cara tá aqui, ó Tem mais um Não tem nem granada, velho Tô tomando o pezinho Ah, não toma Jogo bugado, velho Tem que ruxar Aê, meu parceiro Booyah Finalmente Booyah, velho É nóis Tamo junto Aquele booyazão De AWM Top Bora lá Agora só pra aquecer Eu vou jogar na treta Pra aquecer Eu vou jogar totalmente na treta, velho Porque se morrer, morreu Sensibilidade minha aí Pra quem pergunta Dá umas mudadas aqui Não muda nada Mudar cinco aí na sensibilidade Não muda nada, velho Na real Tô sentindo que a AWM ali A4X às vezes tá meio agarrando Vambora Ó, tem uns caras caindo aqui em Brasília Vou tentar tretar com eles O maluco quase tomou bala no ar Nossa, o maluco tava longe, hein Não tem nem colete pra usar o bagulho, velho Colete Vambora Tá faltando uma mira, né Mas vamos ali em Brasília Partiu Brasília Presta atenção, Brasília Tá meio parada as coisas aqui Vamos acelerar Eu sou a prova de bomba Vou passar no Dungeon Vou passar no Dungeon Acabou o Dungeon Cadê a rapaziada? Opa, um aqui, ó Toma Sou Zé Carrinho, meu parceiro Segura Tá tirando em mim Não tô vendo esses caras Ali, ó Boa Parece que o cara tava sem granada de gel Agradeço Chamar a AirDrop Tá pronto Vamos chamar? Tô sentindo que vai vir uma WM Quem confia? Grosa Tá bom Dezenove Dezenove Vivo Vamos subir Vamos ali, ó Morri Tomou na cabeça Grosa é uma apelação, né, mano? Meu Deus do céu Meu Deus do céu, véi Tão tirando em mim Oi, mas que cabeção Daqui já dava pra ver, véi Vambora Tem mais um hino Quase que morreu pra granada Acredita? Granada não, mina Tentando rodear aqui Pra ver se eu vejo o cara Olha lá, ó Toma por dentro da janela Meu parceiro Toma lá por dentro da janela Vou subir esse morro aqui Ah, que ódio, véi Quase fui Ainda bem Quase faleci, véi Tava de 4x e mira padrão Nossa, estacionou bem Estacionou bem o veículo Tem mais sete e vivo E morreu O problema é que os caras Ficam miando meu capacete 2 Ai, ai, ai Alguém armou uma armadilha pra mim Tinha duas mina ali, véi Quase que eu entrei de cara nelas Deixa de se safar Tem mais sete e vivo Eu e mais seis Eu tô de grosa Isso já ajuda bem A cabeça É só tapa Ainda bem que o cara apareceu ali, véi Nossa senhora Que bala, mas que pedrada, véi Os caras podiam deixar o like, né, véi Ué, não vai atirar em mim? Ouvi granada Olha lá Que isso, meu parceiro Que que você tava colocando mina aí em cima Toma mais bala, véi Pô, top demais, véi Top demais, véi Nossa, da hora Deixa o like aí E... 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 E...